A presidente Dilma Rousseff fez um pronunciamento no Palácio do Planalto para comentar a aprovação da admissibilidade do parecer do processo de impeachment pela Câmara. A petista falou que enfrenta um golpe de Estado e, sem citar nome, acusou o vice-presidente Michel Temer de conspirar contra ela. Que é extremamente inusitado, estranho, mas, sobretudo, é estarrecedor que um vice-presidente, no exercício do seu mandato, conspire contra a presidente, abertamente. Dilma prometeu lutar. Ao contrário do que uns anunciaram, não começou o fim. Nós estamos no início da luta. Esta luta, ela será muito longa e demorada. O processo de impeachment já foi encaminhado ao presidente do Senado, Renan Calheiros. Eu tenho ânimo, força e coragem suficiente para enfrentar, apesar que com um sentimento de muita tristeza, essa injustiça. A partir de agora, cabe a Renan Calheiros ler a comunicação no plenário do Senado e determinar a instalação em até 48 horas da comissão especial. A leitura está prevista para esta terça-feira. A comissão terá prazo de 10 dias para concluir o trabalho e levar o relatório ao plenário da Casa. Se a admissibilidade do impeachment for aprovada também pelos senadores, como foi pelos deputados, Dilma vai ser afastada por até 180 dias.